Olá, estamos aqui para mostrar para vocês o andamento das obras do primeiro centro oncológico pediátrico do interior cearense, que está funcionando aqui, o anexo do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, no município de Ibarbaia. Estamos inclusive ao lado do Charal Alexandre, que é vice-diretor administrativo aqui do hospital. As obras estão com andamento bem acelerado, hein, Charal? Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes do site Miséria. Realmente está bem avançado, né? Hoje, no planejamento, nós já estamos com 70% da obra já concluída. Vocês vejam aqui que a gente já está bem avançado, né? A parte estrutural, a parte de equipamentos, Tony, já está todo dentro do hospital. Em termos de recursos humanos, já estamos trabalhando também, porque se tratar de vários pacientes já em tratamento aqui no Hospital São Vicente. Ou seja, hoje nós temos 12 crianças já sendo atendidas em nosso serviço. E vale ressaltar, nós não estamos ainda habilitados junto ao Ministério da Saúde. Mas é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há anos, junto com as irmãs Beneditinas, para abranger esse atendimento na nossa região. A gente acaba mostrando aqui esse espaço. Vamos mandar um pouquinho à frente, até o Guto mostrando as imagens aí desse corredor. São quantas alas aqui nesse local que nós estamos aqui do Centro Ocológico? Hoje o projeto da nossa Oncologia Padiária, que ela está em três pavimentos, né? Nós estamos no primeiro pavimento. Aqui vai funcionar a parte ambulatorial. Nós temos aqui, no lado esquerdo, será uma sala de quimioterapia, né? São sete cabines, são sete boxes para o atendimento humanizado às crianças. Ou seja, é exatamente esse espaço aqui onde o Guto está mostrando agora. Então, todo esse espaço aqui é para quimioterapia. Isso. Todo aqui é a quimioterapia, é um ambiente bem lúdico, né? A gente, através da nossa arquitetura, a gente trouxe aqui uma ambientação para melhorar o atendimento, qualificar e também trazer um atendimento humanizado. Não só para o paciente, como os profissionais que vão atender aqui também. A gente também vê outras salas aqui do lado externo. O que é que vai acontecer aqui nesse primeiro pavimento? Aqui nós temos dois consultórios, né? Dois consultórios. Temos brinquedoteca aqui também. Um ambiente realmente, como eu te falei, né? Bem lúdico, para que tenha uma atmosfera para atender melhor esses pacientes que vão nos procurar aqui. Os outros dois pavimentos, o que é que vão funcionar, Xairo? Vai funcionar a parte de internação, né? Nós temos 13 leitos de internação hospitalar. E no terceiro pavimento já é um projeto pensando no crescimento do atendimento na nossa região. Vamos aproveitar aqui e mostrar também como é que vai ficar. Bianca, por favor, minha querida Bianca. Pode vir para cá, Bianca. Se preocupe, não. Porque aí a Bianca acaba trazendo a brinquedoteca que você falava, que é a que vai funcionar aqui ao lado desse espaço que nós estamos. Essa é a imagem quando tiver tudo concluído. Correto. Então, esse é o projeto arquitetônico que nós fizemos com a doutora Silmaria, a nossa arquiteta. Então, é um ambiente que proporciona um bem-estar, um acolhimento e a humanização que as irmãs Beneditina sempre preconizam aqui dentro do serviço hospitalar. Pronto. Aí já é enfermaria 2. Esse é nesse pavimento ou é em outro? É no segundo pavimento. Então, são enfermarias com dois leitos e temos apartamentos também com leitos. Tudo isso voltado para o sistema único de saúde. Então, assim, o pessoal do SUS vai ser atendido com essa estrutura que a gente está vendo. Com essa estrutura, correto. Então, quando nós pensamos em SUS, nós pensamos também em qualificação, humanização, tecnologia, recursos humanos e todos os insumos que nós propiciamos aqui, que nós propomos também em termos de atendimento para o paciente particular e o paciente de convênio, nós oferecemos também para o paciente do SUS. A gente viu esse espaço de pais para pais e filhos. Agora, essa questão também do leito 1. Isso também no primeiro pavimento. Isso. Toda a parte de internação, ela ficou no segundo pavimento. No primeiro pavimento, que é o local que nós estamos aqui, é atendimento ambulatorial. Tem uma ideia hoje, no projeto de vocês, quantas crianças poderiam ser atendidas simultaneamente aqui? Hoje, nós estamos com 12 crianças sendo assistidas, custeadas pelo hospital. Dentro desse projeto e dentro do credenciamento junto ao Ministério da Saúde, nós planejamos aqui 40 pacientes sendo atendidos, sendo assistidos em nosso serviço. Isso é bom deixar bem claro, Chário, que não é apenas aqui, nessa parte aqui do Triângulo Crajubal. Vocês acabam pegando também esse atendimento. Também será para os 40 municípios aqui dessa macro região, aqui do interior do estado? Não só, Antônio, para os 45 municípios, mas para todo o estado do Ceará, nós vamos estar habilitados para atendê-los. De repente, teve alguém ali de Quixadá, alguém ali de Chorozinho, então, precisou, pode ser trazido para cá também? Isso. Nós seríamos habilitados para atender, não só os 45, mas todo o interior. Essa habilitação, ou seja, vocês já estão trabalhando com esse atendimento aqui, já tem todo esse processo do centro ecológico que está sendo aqui construído, a gente está no primeiro pavimento, ainda tem mais dois superiores. Como é que está essa questão da habilitação? É uma coisa ainda muito demorada, existe muita burocracia para essa habilitação? Tem os trâmites burocráticos, mas já passou por toda a superintendência aqui, através da pessoa de Tereza e Cristina, que vem nos ajudando em busca dessa habilitação, o governo municipal atualiza, através da pessoa do doutor Guilherme, junto ao Ministério da Saúde. Então, já está bem avançado e acreditamos, Tony, que agora no mês de outubro, no máximo, estejamos inaugurando já, quem sabe, com a habilitação. E aí já dá para funcionar os três pavimentos? Inicialmente, nós vamos funcionar com o primeiro pavimento, que são os atendimentos ambulatoriais, o segundo pavimento com as internações. O terceiro pavimento já é um projeto, é um planejamento estratégico para o futuro crescimento da oncologia pediátrica aqui no Cariri. Me diga uma coisa, o terceiro iria funcionar o quê, futuramente? O terceiro pavimento também é de hospitalização. A gente criou a mesma ambiência, a mesma estrutura, que é do segundo pavimento, replicando para o terceiro pavimento, pensando em crescimento. Ou seja, já vai pensando a médio e longo prazo. Funciona aqui, mas com o pensamento de expandir ainda mais esse serviço. Isso, correto. Porque os dados epidemiológicos mostram claramente isso. Nós temos uma perspectiva de 40 novos casos anuais. Então, se pensando em crescimento, a gente já tem que pensar em estrutura, recursos humanos e tecnologia. A gente já observa aqui, a parte elétrica parece que já está toda instalada. A gente observa exatamente aqui onde os leitos vão ficar, que é essa parte exatamente da quimioterapia, nesse primeiro pavimento. Então, praticamente, essa questão elétrica já está toda instalada. Vocês estão em um avanço muito grande nessas obras aqui, hein, Charles? Exato. Aqui é a pintura. A parte elétrica já foi toda instalada. O que nós estamos aqui já em trabalho é a parte de estrutura, móveis, bancadas, mas a parte de equipamento, recursos humanos, já está dentro do serviço. Primeiro, obrigado, Charles Alexandre, vice-diretor administrativo aqui do Hospital Maternato de São Vicente de Paulo, falando sobre essas obras aqui, para que você venha a conhecer como é que está o andamento dessas obras. A gente está aqui no primeiro pavimento. Deu para ouvir um pouquinho, né, o trabalho. Os homens estão trabalhando aqui no segundo pavimento, que fica já no andar de cima, e mostrando como é que está esse avanço. A expectativa é muito grande que ainda este ano a gente possa ter a inauguração e funcionamento que seria, ou será, melhor dizendo, importantíssimo para todo o estado do Ceará, já que crianças, não apenas aqui do interior, mas em todo o estado, poderão ser atendidas aqui no Centro Ocológico Pediátrico do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo. Então, o trabalho está sendo avançado, aguardar também a estabilitação, para que tudo ocorra normalmente, e aí, quando estiver mais perto, a gente volta aqui para conversar e mostrar o ambiente já todo equipado, hein, Charles? Com certeza, Antônio. Ficamos agradecidos, né, por esse momento, esse espaço que o site Miséria nos concede, e quero aqui agradecer novamente, tanto a Superintendência de Saúde do estado de Ceará, agradecer ao prefeito Guilherme, agradecer ao governador do estado humano, que vem nos ajudando buscar essa habilitação para logo, logo, no mês de outubro, estejamos inaugurando o primeiro serviço oncológico pediátrico do interior do estado de Ceará. Bom, Mário, a gente vai estar aqui, com certeza, fazendo a cobertura e mostrando que vai ser realmente um equipamento extremamente importante, não apenas para o interior, mas para todo o estado. E a gente acaba encerrando a reportagem com esse som aí, olha. As obras seguem e seguem avançadas aqui no Hospital São Vicente, na construção deste centro oncológico pediátrico primeiro do interior do estado do Ceará. Com imagens de Guto Vital, Tony Souza aconteceu. Está no Miséria. Está no Miséria.